Melhor lista IPTV do mercado. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês aqui sobre a melhor lista IPTV do mercado que existe atualmente em 2024. Vou te revelar aqui o passo a passo que você precisa seguir na hora que você for comprar pra você não cair em golpe, não perder o seu dinheiro e comprar a lista correta, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, preste muita atenção em tudo que eu vou te contar aqui nesse vídeo pra você não ter nenhum tipo de problemas com essas listas de IPTV que existem no mercado atualmente, tá bom? Nesse vídeo aqui eu tô regravando ele por conta que os vídeos passados eu gravei e acabou tendo problema mostrando por dentro essa lista, mostrando os conteúdos ali e não pode, pessoal. Então por isso que eu vou só apenas falar pra vocês aqui sobre essa lista, tá? Vou tá te falando aqui os detalhes sobre ela. Espero que realmente ajude vocês aqui esses detalhes, tá bom, pessoal? Galera, essa lista de IPTV é uma lista que é atualizada toda semana, tá? O que ocorre, pessoal? As listas que você paga mensalmente, que são aquelas listas que a gente paga 30, 40, 50 reais por mês são listas que dão problema por não serem atualizadas. Muitas delas não tem nem 3 mil conteúdos, então são muito pouco conteúdo pra muito caro que você paga. Se a gente for ver, fazer as contas no final do ano, dá mais de 400 a 500 reais pagando mensalmente 30, 40 reais por mês ali numa lista, tá? Essas listas mensais. Então essa lista que eu trouxe pra vocês hoje, ela não tem mensalidade. Inclusive vou aproveitar e vou deixar o site dela aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra vocês, tá? Mas vai só depois do vídeo pra você não ter problema depois, tá? Então fica, presta atenção em tudo que eu vou te contar aqui nesse vídeo, tá bom? E essas listas mensais que a gente pega aí, né? Que eu já testei bastante, são listas que não tem conteúdo direito e tem servidor compartilhado, então elas travam bastante, dá bastante problema mesmo. Então uma coisa interessante, pessoal, é que essa lista, elas dão bastante problema. Então nisso aí você fica tentando suporte, eu sempre tentei suporte ali, falava que podia ser meu cachê, aí eu limpava o cachê, não era, falava que era minha internet. Minha internet tem 600 MB, então também não era. E aí eu fui vendo, finalizando, até que eu encontrei essa lista com a indicação de um amigo meu, ele falou pra mim dessa lista, eu acabei encontrando ela, ele mandou pra mim o link do WhatsApp, lá no WhatsApp, vou deixar o site embaixo pra você depois. E aí essa lista, pessoal, é uma lista que não paga mensalidade, você paga uma única vez e aí você usa ela durante o ano inteiro, tá? Durante o ano inteiro você vai estar utilizando essa lista aí. Utilizando essa lista durante o ano inteiro, aí sim você vai pagar novamente. Só que eu fui fazer as contas, ela sai muito menos da metade do que uma lista mensal que a gente paga, tá? Sai muito menos da metade, então isso aí é um ponto bem positivo pra essa lista, tá? Então ela sai muito menos da metade e se dividir no cartão de crédito em 12 vezes, dá menos de um cafezinho por mês. Então por isso que eu gostei bastante dessa lista aí, que é uma lista que eu digo que é a melhor lista de IPTV do mercado em 2024, tá, pessoal? E essa lista é uma lista que além de ela ter todo esse benefício no preço e tudo mais, esse custo-benefício, ela é uma lista que tem mais de 43 mil conteúdos. Esse conteúdo são diversos conteúdos, desde os antigos até os conteúdos atuais também, bem modernos que estão saindo atualmente nos aplicativos de filme. Tem também nessa lista, tá? Então outra coisa interessante são as séries e tudo mais, tudo atual, tudo bonitinho. E também ela tem mais de 3 mil canais. Esses canais são canais abertos, são canais fechados, também tem canais gringos. E nesses canais abertos não são canais com servidor compartilhado, é um servidor único. Então ela não trava, não dá problema, não cai na hora que você está assistindo futebol ao vivo, não dá problema, não trava. Então esse é um diferencial bem interessante dessa lista, por ser custo-benefício, por também ter diversos conteúdos e também por não ter travamento, tem um servidor único, tá, pessoal? Só que existe um porém. Existem pessoas que estão clonando o site oficial dessa lista, tá? Eles estão fazendo um site falso por aí e jogam na internet. O pessoal compra, acaba tendo cartão de crédito clonado, muitas das vezes não recebe o acesso à lista verdadeira. Então tem muito problema com isso, eu vi reclamações a respeito disso. Então pra que você não venha a ter essa dor de cabeça, eu vou pegar o link que o meu amigo me enviou, que eu comprei, que chegou o acesso pra mim corretamente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado aqui desse vídeo aqui pra você acessar o site oficial, tá aí verdadeiro, pra você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Sem contar que nesse link aí você vai ter a garantia de 7 dias também, então tá tudo interessante pro pessoal. Vou deixar pra vocês aqui embaixo, não faz besteira de clicar em qualquer link por aí, cara. Clica apenas nesse link que tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto, até a próxima.